Fazer portões não é um trabalho fácil, mas o serralheiro consegue desenvolver este serviço com uma precisão que só vende pra crer. Vamos ver. Janelas, corrimões, grades e portões. Tudo isso o serralheiro conserta, cria e até altera a partir de serragem, solda e outros materiais que são utilizados. O Alexandre é um profissional da área e realiza esse serviço diariamente. E vamos saber hoje como é que faz esse serviço, como é que cria um portão, o que é que é utilizado ou como é que faz as alterações nessas portas de ferro, como trabalhar com esse material. Pronto, primeiramente um portão desse começar do zero. Primeiramente a gente bota os quadrados para fazer, esquadreja ele aqui nos quatro cantos, como você está vendo aqui, aqui e ali. E aqui, aí de repente se ele for fechado, a gente joga uma folha de lambril completa nele dentro aqui, para preencher esse espaço aqui. Se for aberto, com a parte desenhada embaixo, a gente fecha até aqui uma parte e bota outro desenhado para cima, ou de metalão, que é esse material ali, ou de barra chata. Depende de cada pessoa, sabe, entendeu? Vai do cliente. Depende do modelo do portão, né? Isso, depende do modelo do portão, justamente. E do cliente, do gosto do cliente, qual o modelo que ele quer, entendeu? Aqui, o que mais é trabalhado, né, quando vai construir um portão desse, é a solda, né? Que sempre está soldando aqui nos cantos, aqui a gente vê as soldas. Como é trabalhar essa parte? Essa parte é o seguinte, a solda tem que ser bem caprichada, um acabamento bem dado, é o que o cliente gosta. Não fica muita brecha, que vai de casa a pessoa, sabe? Tem uns que não sabem, mas outros já sabem. Não quer um portão aberto, com brecha, quer um acabamento bonito. E sempre a gente dá o melhor da gente para agradar o cliente, né? Fazer sempre o seu melhor. É o que a gente tem para agradar o cliente e o cliente ficar satisfeito com o serviço, não é isso? É, vamos acompanhar um pouco do serviço aqui, como é feito. O Alexandre vai dar continuidade a este portão, né, como ele está fazendo. Lembramos que aqui, essa parte aqui, tem portões que são grades, né? E no momento está aberto, ele vai ter que fechar. Deixa eu puxar esse aqui um pouco, porque ele está meio quebrado a folha aqui, ó. Ó, esse está com a grade aqui, né? Aí eu vou preencher com esse material aqui, ó, com essa folha aqui, ó. Com essa folha que está aqui atrás, não sei se dá para ver aí um pouco. Eu vou colocar esse lambril, tirar esse aqui e vou dar o continuamento nele, fechando. O cliente quer assim, como ele está de grade, o cliente quer mudar, tá entendendo? Aí é isso aí. Aí aqui, está em mais uma fase. Aí eu vou botar aqui, ó, daqui eu vou botar a folha do lambril aqui dentro. Então, eu acabei de tirar aqui os metalão daqui de dentro. Ele estava igual a esse outro, incumprido aqui. Aí eu estou tirando para pôr a folha aqui, para fechar, porque o cliente quer assim. Por exemplo, aqui é um portão aqui, a gente está mexendo. Esse aqui, ele era aberto, tipo esse ali, ó. Aí o cliente já quer que feche a parte de cima, para não ficar aberto. A gente conserta, a gente faz. Faz novo, faz conserto. Nas casas dos clientes, depende de cada pessoa que quer fazer. Por exemplo, esse aqui, ele estava aberto, como você está vendo aqui, ó. Estava aberto, desenho aberto. Aí agora o cliente quer é fechado. Aí eu vou fechar. Aí a gente faz tudo e um pouco mais, é, corrimão, janela, grades, tudo em geral. E tudo isso e um pouco mais, como você está vendo aí. Ali fora já tem um pronto, novo, como você está vendo ali. Eu escolhi porque o espaço aqui é pequeno também, ó. Tem um portão lá. E a gente sempre não para, graças a Deus. É um serviço complicado, porque tem muita gente nessa área também, tem a concorrência, né. Mas não falta serviço para nós, graças a Deus. E para a realização do serviço, né, do serralheiro, trabalhar com ferros, trabalhar com metais, é preciso usar algumas ferramentas, como lixadeiras, máquina de soldas. Quais essas e outras ferramentas que são utilizadas aqui no seu serviço? É, lixadeira, máquina de solda, policorte, né, você está vendo aqui, ó. É, martelo, alicate, muitas coisas. Alicate de pressão, eu sempre uso muitas coisas para prender. Sargento, para apertar alguma peça e outras coisas a mais que a gente usa. Desenho para fazer modelo de portão e outras coisas. Utiliza um bocado de coisinha. E para trabalhar nesta área, é preciso ter muito conhecimento, ter experiência, pois há alguns riscos, aparelhos, máquinas que são usadas, né, são elétricas. Também a gente se trabalha aí com fogo, né, como a solda, né, energia e fogo ao mesmo tempo. E quais os cuidados que tem que tomar com isso? Os cuidados que a gente deve tomar principalmente com esse serviço aqui é faísco nos óleos, botar sempre o óculos para proteger os óleos. É, abafador de ouvido por causa da zoada da lixadeira aqui para o projeto de caldição. E a solda que é muito perigosa. De repente, o cara queima a vista, pode ser que vá parar no setafo tomológico, coisa assim. Porque é muito perigosa essa profissão. Com lixadeira também, de repente, enganchada na roupa da pessoa. Então, se vista que é complicado, a pessoa tem que ter uma certa experiência. Eu não aconselho a pessoa, num sábado, fazer a solda, pegar uma máquina de solda e soldar. Que, de repente, pode até cegar. É os cuidados que devem ter, tem que ter muito cuidado. Extremamente importante esse serviço, né? Pois é, rapaz, é o serviço de serra. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.